Bom, eu estou aqui representando os investidores, é um grupo europeu. O Atletic, todos sabem, tem chamado a atenção não somente no cenário nacional, mas também no cenário internacional. E eu venho aqui nessa condição de poder estar identificando também perfis de jogadores que possam chamar a atenção no mercado externo, mas fazer um trabalho também de poder estar somando com o quanto bem feito tem sido aqui, poder melhorar também algumas questões, que a gente sabe que o futebol é cíclico, é dinâmico. Então, assim, a gente tem uma bagagem do futebol. Eu fui atleta profissional, vindo à base do Cruzeiro, fui para o Japão e fiquei 12 anos na Itália. E que a gente possa também ajudar bastante nessas ambições do clube, são ambições importantes. E estou muito motivado para poder começar e dar continuidade nesse trabalho que está sendo feito. Quais são as suas expectativas? Como você observou a estrutura do clube, uma estrutura crescente, em ascensão, assim como o resultado? Como você observou isso e as suas expectativas? A estrutura do clube hoje está sendo, amanhã, pelo que eu fiquei sabendo, talvez comecem as obras de um novo CT. O CT, eu acho que a infraestrutura é muito importante, é fundamental para todo o clube profissional. E o Atlético está cada vez mais se profissionalizando, mas já tem uma estrutura muito boa, profissionais capacitados, isso é fundamental. Dá para ver na alegria dos jogadores em poder fazer parte desse projeto. Então, em termos de estrutura, o Atlético hoje tem uma base muito bem formada e está próximo de ter algo que eu acredito que poucos clubes hoje têm no mercado. Talvez alguns clubes de Série A, sim, mas nem todo clube de Série B terá um CT daquela maneira. Eu acho que não vai faltar nada. O jogador tem que pensar em divertir. E eu acho que aqui é divertir, trabalhar e focar somente no futebol. E eu acho que fora de campo ele vai estar muito bem servido por aqui. As minhas expectativas claramente são muito boas. Conheço as expectativas, as ambições do clube e dos investidores. Eu acho que aqui tem tudo para a gente poder realizar e conquistar esses objetivos. Então, vamos lá.